Papai, olha essa pessoa que acabou de entrar nesse vídeo papai, ela mesmo papai, eu posso passar o recado de Deus para ela? Deus manda te dizer, ele tem visto a situação a qual você tem se deparado e o quanto você tem sofrido em meio a essa situação que tem te abalado o seu emocional. Deus viu quando você chorou, em lágrimas você clamou ao Senhor pedindo resposta, porque você estava passando pelo um tempo muito difícil, um período muito difícil, a qual você utilizou a sua fé, a sua esperança no Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração, o seu clamor e ele traz resposta diante desse vídeo. E a resposta do Senhor para a tua vida diante desse vídeo é que você não está só diante dessa situação e que o Senhor, ele é contigo. E ele vai mudar uma situação a qual está acontecendo há dias dentro do teu lar. Deus vai transformar essa situação, ele vai te trazer vitória. E você verá que tudo o que você passou contribuiu para o teu próprio crescimento. Deus permitiu o vento, Deus permitiu a tempestade e até mesmo a tribulação para fortalecer a tua fé. Então acalma o teu coração diante dessa situação, diante dessa diversidade. Porque o Senhor sabe perfeitamente como agir e ele sabe perfeitamente como trabalhar. Não há quem possa na terra impedir o agir e o trabalhar de Deus. E Deus está trabalhando na tua vida de uma forma sobrenatural. Talvez agora você não esteja entendendo por causa do processo. Mas no propósito você vai compreender cada agir, cada trabalhar de Deus. E você vai glorificar muito ao Senhor por uma benção. Por algo que o Senhor vai trazer e vai entregar em tuas mãos por esses dias. Se você crê e toma posse, curte, comente e compartilhe.